Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para nós fazer a jardineira bunda rica de coelhinho essa aqui gente, olha só que linda que é essa peça agora para a Páscoa, você quer tirar aquela photobook do seu neném, do seu bebê de quatro patas e não acha uma roupinha legal para tirar, né? então eu bolei essa jardineira que ela é fresquinha, é gostosa e sai e é muito linda e para tirar aquelas fotos book para você colocar no face, no instagram é show de bola, olha só, você pode estar fazendo essa para menina e essa aqui, olha, para menino, olha só, você só não coloca as sainhas olha só que linda que é essa jardineira então nós vamos estar fazendo essa aqui hoje, gente essa aqui, ó vou estar explicando detalhe por detalhe como faz a orelhinha, tá? foi uma dica da nossa amiga Lígia, né? Gomes a orelhinha, eu vou estar explicando para vocês como faz o passo a passo dessa jardineira aqui mas antes, gente, eu gostaria de pedir para vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e você que chegou aqui por um acaso vai em vídeos e faça um tour pelo nosso canal você vai ver todos os vídeos que nós já fizemos aqui foram muitos teve fantasias, teve camas muitos e muitos vídeos ok? nós também temos as nossas redes sociais tem Instagram, tem Facebook e eu vou amar encontrar vocês lá no meu Facebook particular é Sheila Ferreira Animania vai lá e manda o convite lá que eu vou estar te aceitando com todo carinho vou gostar muito de te encontrar por lá o que nós vamos precisar para fazer a nossa jardineira? eu usei esse atualhado aqui para depois fazer o pompom do bumbum os moldes aqui a frente essa frente você vai talhar duas vezes no tecido principal se você for fazer de outro tecido que não precise de forro aí você talha duas vezes mesmo se você precisar de forro você talha mais duas vezes no forro aqui nós vamos fazer com forro tá? um forrinho de malha o tecido que eu usei é o chamuá que eles falam, né? é um microfibra é um tecido bem show de bola eu comprei esse roxinho eu disse que a gente ia trabalhar bastante nesse roxinho esse roxinho aqui eu comprei ele em cetim e comprei ele em chamuá hoje nós vamos usar o chamuá tá bom? mas você pode estar usando tricoline malha outros tecidos o que que nós vamos precisar pra fazer a nossa jardineira a dois velcro também tu vai precisar dois velcro tá? tecido com o que tem elasticidade eu acho melhor esse nosso aqui não tem elasticidade mas eu fiz uma de malha e fica melhor com um tecido que tem um pouco de elasticidade tá? aqui tá a alça tem que talhar quatro vezes a alça essa aqui é a nossa costa você vai talhar a mesma coisa você vai talhar uma vez no tecido principal e uma vez no forro essa aqui é a nossa parte da frente da jardineira uma vez tecido principal e uma vez no forro tá? então aqui a frente eu já expliquei pra vocês a saia a saia você vai talhar três vezes tá? aqui a gente tá usando organza mas você pode tá usando o tule pode tá usando o tecido mesmo do da peça principal você pode tá usando o tricoline pode tá usando outros tecidos então esses aqui são os esses aqui são os materiais que nós vamos usar pra fazer a jardineira agora nós vamos pegar os materiais que nós vamos usar pra fazer o boné da jardineira aquele boné de coelhinho né? então aqui tem a aba do boné você vai talhar três vezes duas vezes eu usei malha aqui tá? duas vezes na malha e uma vez aqui aquele tecido meu de cama que eu uso sempre tá? se você não tem você pode estar usando EVA outros tecidos mais consistentes ok? então duas vezes na malha e duas vezes no tecido de cama orelhinha a parte pequena a parte pequena da orelhinha quatro vezes tá? eu usei a cor que vai ser a peça dessa orelhinha aqui parte grande da orelhinha quatro vezes também aqui eu usei o branco de malha tá? a parte do capuz do boné que é esse aqui tem a marcação pra você cortar aqui tá? você vai talhar duas vezes do gorro tá? duas vezes malha também aí eu separei os filetes aqui da cor da peça principal pra passar e branco pra gente passar no bonezinho ok? outra coisa pessoal a Lígia do grupo online nos deu a ideia de nós usar arame pra deixar as orelhinhas duras né? poder dobrar as orelhinhas então eu não achei arame aqui então eu vou usar esses pedaços de fio de luz ele é bem consistente né? pedi pro meu marido trazer o mais consistente que tinha então você vai precisar de dois pedaços de fio de luz ou dois pedaços de arame pra colocar nas orelhinhas na medida da orelhinha grande ok? então vamos lá fazer essa peça então ok? vem comigo pra costura que eu já mostro pra vocês como faz ela aqui passada overlock você pode também tá queimando com o isqueiro com a vela né? ou passando uma fitinha ou um viés aqui dado o acabamento da bainha a gente vai franzir na overlock também eu já tenho um vídeo aqui mostrando como franzir na overlock vou lá e já volto então aqui nós vamos pegar a parte das costas reserva o forro as saias eu já passei overlock embaixo e franzir as três tá aqui franzida agora nós vamos pregar as saias você vai vindo aqui ó deixar um dedo vai deixar um dedo aqui ó pra cima medir a saia no meio e coloca ali e daí você vai vim fazendo esse arco aqui esse meio arco ok? e a mesma coisa com a outra o mesmo esquema que a gente fez o biquíni que a gente fez a calcinha é o mesmo esquema ok? então mede um dedo coloca ali e vem até aqui se você quiser medir aqui pra dar certinho tem faz um pontinho com aquelas canetas que apaga depois e aqui você prende com alfinete e vai e segue a marcação que você fez ok? vamos então colocar esse babado aqui esse franzido bora lá primeiro babado pronto olha só vamos fazer o outro mesma coisa você vai dobrar o babado no meio achar o meio do babado coloca aqui no meio desse outro aqui e faça uma costura aqui ó esse efeito de arco que dá aqui é o que vai deixar a saia levantadinha com aquele efeito como se tivesse colocado fio fio de nylon mas na verdade é só a forma que costura ela então aqui ó essa forma que você coloca assim a saia é essa forma que vai deixar ela levantadinha tá com aquele efeito como se tivesse colocado fio de nylon só que não tem fio de nylon não tem nada é só a forma que você costura ela agora vamos para a última saia mesma coisa acha o meio da sainha achou o meio coloca aqui no meio da tua peça e vamos pregar a última sainha então aqui tá feito o último babado olha só que bonito que ficou olha só aí agora a gente vai pegar aquele pompom o que que eu fiz eu peguei aquele tecido atualhado cortei ele redondo e fiz um fuxico e daí só fechei o fuxico agora a gente vai pegar ele aqui ó ok vai colocar ele aqui vamos lá então ficou assim ó Então, nossa parte das costas tá pronta. Agora, nós vamos pegar o forro, o forro das costas, avesso com avesso, direito com direito, e vamos pregar aqui, ó. Passar uma costura aqui embaixo, ó. Cuidando pra não pregar a saia junto. Vamos passar a costura aqui embaixo. Aqui onde vai sair o rabinho, aqui embaixo, ok? Vamos lá. Essa peça você pode tá fazendo com lycra e com elanca, com lycra mesmo, você pode tá fazendo ela e transformando ela numa roupa cirúrgica, porque ela é bem segura, tá? A gente vai passar uma costura aqui agora, nas pernas, tá bom? Passar uma costura nas pernas e virar a peça. Tá? Aqui está pronta. Agora, a gente vai virar, virar a peça no direito. Viramos a peça. Agora, vamos pegar as frentes. Agora, vamos pegar as frentes. Reserva nossas costas lá e vamos pegar as frentes. As frentes. Lembrando que elas têm que ser espelhadas. E elas têm que ser assim. A gente vai pregar aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Nas pernas aqui, ó. A gente vai passar uma costura, ok? Ok. Ok. Essa tá certinha. Agora, a outra parte. Tá? Tá aqui as duas frentes prontas. Agora, a gente vai encaixar nas costas. Nós queremos que as pernas fiquem pra esse lado aqui. Ó. Nós queremos que ela fique assim. Ó. Nós queremos que ela fique aqui, ó. Assim. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó. Virou no direito a parte da frente. Aqui. Aqui. Toma cuidado pra ver se a parte da perna aqui tá casando certinho. Pra você não pregar o lado errado, tá? Aqui. Pra cima. Da frente. Você coloca branco com branco. Abraça aqui pro roxinho, pra outra cor. E vamos passar uma costura aqui. Deu pra entender, gente? Vamos lá de novo. Que essa parte é importante. Vamos lá. Você costurou a frente. Aqui. Né? Você vai virar no direito. Virado no direito, você vai prestar atenção se a parte que você tá ali, qual parte vai casar? Qual lado vai casar? É esse aqui, ó. Porque as pernas da frente tá aqui e as pernas das costas estão aqui. Então, eu quero que ela faça esse contorno aqui. É essa situação que eu quero que ela fique. Como que eu vou fazer pra ficar, pra me costurar aqui, encaixar certinho aqui? Então, eu vou liguei a parte da frente, liguei a parte de trás e da frente. Encaixar branco com branco. A parte da frente tá no direito, né? Branco com branco. E vou abraçar pra esse lado aqui e passar uma costura aqui, juntando as duas partes. Ok? Vamos lá, então. Aqui eu abracei e encaixei, ó. Tá vendo? Agora a gente vai virar, só desvirei pra mostrar. E vai vim costurando aqui, ó, a parte da frente. Vai vim costurando até em cima. É complicadinho porque ele é pequenininho, né? Porque ela é pequenininha. Se você tiver outra maneira pra fazer isso, pode deixar aí pra gente. Mas vai costurando aqui, ó. Vai arrumando, tentando não pegar a outra parte, né? A parte das costas. E vai passando uma costura aqui, tá? Quanto mais fino o pezinho, a costura mais fina melhor é. Vamos lá, então. Então, tá aqui. Agora a gente vira. Ó. Ficou assim a nossa peça. Encaixamos aqui, costuramos aqui e aqui. Ficou assim. Então, agora a gente vai pegar aqui em cima, ó. Embutido também. A gente vai juntar aqui, costura com costura aqui e vim costurando até aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Então, a gente quer que fique assim, lembra? Ó, perna aqui, perna aqui. O que a gente vai fazer? Vai juntar aqui. Branco com branco e abraçar aqui. E passar uma costura aqui. Ok? Vamos ver se deu certo aqui antes, né? Ok. Deu certinho. Agora a gente vai continuar com a costura. Agora a gente vai continuar. Deu certinho. Agora a gente vai continuar com a costura. Vamos subindo até ali em cima com a costura aqui. A dica que eu dou pra vocês é... Quando vocês forem fazer as peças menores... Essa que nós estamos fazendo é uma 3. Aí se vocês forem fazer uma 1, 0, RN, 2... Vocês tentem fazer com outro tecido que não precise forro. Aí vocês passam ribana nas pernas. E no rabinho ali vocês passam ribana. Tentem fazer com outro tecido que não precise de forro. Pra não precisar fazer essa costura aqui. Quanto menor, mais complicado é pra fazer isso aqui. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vira. Mesma coisa aqui. Tá? Mesma coisa fez do outro lado aqui, ó. Pra juntar aqui. vai vir aqui, branco com branco roxo com roxo a costura aqui e vai passar uma costura aqui, de fora a fora pelo lado de dentro lado do avesso vira encaixado tudo certinho tudo bonitinho agora a gente vai passar um press ponto de fora a fora nessa peça, ok? aqui também aqui nas pernas também aqui também outra aqui eu vou dar uma leve vou na overlock dar uma leve franzida aqui, tá? aqui nós vamos passar um filete, tá? vamos passar um filete dobra assim para dar acabamento, tá? e vem passando aqui, ó tá? tá? chegar aqui você corta o excesso dobra pra dentro também dobra pra dentro também e finaliza ficou assim, ó se você tem a máquina de zigue-zague você já passa um zigue-zague aqui já dá acabamento se você tem overlock você vai lá no overlock passa um overlock aqui para dar acabamento também se não tem nenhuma nem outra você só rebate a costura assim como eu vou fazer olha só costura tá aqui joga pra cima rebate ela pronto, ó costura rebatida isso é rebater a costura isso é pra quem não tem overlock e também não tem não tem a zigue-zague só tem a reta passa a costura na reta joga a costura pra cima e rebate a costura tá bom? então a nossa parte de baixo da jardineira tá? ok agora vamos fazer a parte de cima e depois o boné parte de cima vamos pegar essa aqui primeiro vamos pegar a alça e montar as alças tá? tá aqui as alças tirar as pontinhas e vamos virar as alças tá aqui viradas as duas agora vamos pré-espontar as duas alças vamos passar um pré-esponto nelas deixar prontinho aqui e vamos lá Tá aqui as alças prontas e pré-espontadas Só vamos pegar a nossa parte da frente A parte de cima E vamos pregar a alça aqui, ó Fazer um xisco com ela E pregar ela aqui Ok? Vamos passar um pontinho aqui pra segurar, né? Então, feito isso Vamos pegar o forro Avesso com avesso E vamos Pregar ele todinho E deixar assim, ó Deixar até aqui Sem pregar Ok? Até aqui sem pregar Vou colocar as alças todas pra dentro Pra não pregar junto E uns quatro dedos De cima, quatro dedos Para de costurar Ok? Vamos lá, então Vamos começar daqui de baixo Já Aqui a gente já mede Quatro dedos Daqui em diante Vocês já vão entender o porquê desses quatro dedos Até aqui Agora vira Ficou assim Ficou assim Agora A gente vai colocar essa parte Da frente aqui Tem a costura aqui, ó Então Nós temos Aqui é o final Onde vai ficar Aqui, ó Daqui Até na costura A gente tem que abraçar Essa peça Vai ter que abraçar Daqui Até aqui na costura Tá? Ó Aqui, ó Tem que fazer isso aqui, ó Então Como é que a gente vai fazer aqui? Lembra os quatro dedos que a gente deixou A gente vai dobrar pra dentro Aqui Como se fosse costurar Porque ele é mais largo aqui embaixo Vocês podem ver o molde Que ele é mais largo aqui embaixo Já pra fazer isso, tá? E aqui a gente vai dobrar Pra cima Dobrar pra cima E esse pra dentro aqui Vai dar esse acabamento aqui, ó Aí você vai encaixar a tua peça Até ali na costura Aqui, ó E isso você vai fazer Pra fazer esse lado Aqui no meio Você sai fora Costura daqui até no meio No meio você sai fora Pra fazer o outro lado Agora o outro lado Mesma coisa, gente Dobra pra dentro Vem com a tua frente Até na costura Essa parte aqui é um pouco mais complicada Por quê? Porque agora Ela já tá com o outro lado costurado Até aqui Como eu disse Se você se sente mais seguro Colocando o alfinete Primeiro coloca o alfinete Até aqui E dali aonde você parou No caso aqui eu parei pra mostrar pra vocês Como colocava Você já pode ir reto Já colocar o outro lado E fazer direto Eu parei aqui pra mostrar pra vocês Como faz Então ali você continua Olha Ficou assim Agora a gente vai pra espontar Essa parte aqui E daí já fecha esses buracos Que ficaram aqui Ok? Ok Agora você vai colocar o velcro Aqui Você pode pôr por dentro Eu prefiro Ou por fora Como aquele azulzinho Que eu mostrei pra vocês Pode pôr aqui por dentro Ou por fora Eu prefiro por dentro Então a jardineira Tá pronta Olha só Aqui é o pescocinho Olha só que lindinha Que ela é Aqui ó Parte do rabinho Parte da barriga Da frente Como aquela nossa Que se é um machinho Já deixa livre O pintinho Se é feminha Aqui é a parte Que deixa livre A pepeca E ficou assim Então essa peça Tá assim Essa é a jardineira Olha só que charme Que é essa jardineira Ficou show de bola Fresquinha agora Pros coelhinhos Né? Então vamos fazer Agora o bonezinho Bonezinho é simples E também é facinho De fazer Vou ensinar vocês A colocar o fio Lá na orelhinha Pra deixar ele durinho Vamos lá então Agora vamos fazer O boné Aqui já As coisas que nós vamos usar Para o boné Vamos pegar o gorro E vamos passar Um filete Aqui nesse buraco Aqui Se quiser passar Da cor da jardineira Vai ficar legal Eu vou passar tudo branco Tá? Mas também dá para fazer Da cor da jardineira Ok? Filete aqui no mesmo esquema Dobra uma vez Para dentro Outra vez para dentro E dobra no meio É só passar Ao redor Tá? O capuz Ele tem que ser espelhado Então sempre cuida disso Ele tem que ser espelhado Então vamos passar Passar filete Aqui ao redor Então vamos passar filete Aqui ao redor Mesma coisa com a outra parte Então vamos fazer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vira direito Ficou assim O nosso molde Ele tem toda a marcação Orelhas Então aqui você vai fazer um pique Para você saber que a orelha você tem que colocar aqui E até aqui É porque é a aba do teu boné Então Aqui está os piques Aqui vai a orelha E até aqui é a aba do boné Ok? Então vamos fazer a orelha agora Reserva esse aqui E vamos fazer a orelha Pega a orelha pequena São quatro Você vai pegar duas em duas Tá aqui virado Agora vamos pegar as orelhas grandes São quatro também Vamos pegar duas E vamos pegar as orelhas pequenas Aqui, ó Ok? Deixando sobrar aqui embaixo Para você depois a hora de pegar na peça não escapar Obrigada a orelha aqui A gente vai pegar a outra parte branca Vira também Mesma coisa com a outra E aí Tchau 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 Feito isso com as nossas orelhas, nós vamos pegar aquele fio de luz que eu mostrei pra vocês. Vou medir aqui, vou ter que deixar menor. Dobro o fio assim e coloca dentro da orelha grande. E o fio, ele vai ficar assim, ó. Você vai arrumar ele bem e vai colocar ele... Vai colocar ele em cima, do lado de cá do pé da máquina. Ó, gente, ficou assim, ó. Aí depois, ó, ele dobra ele. Então, ficou assim. Você coloca o pé desse lado aqui, você coloca em cima do fio e com a agulha passe rente ao fio. Se você preferir passar a costura antes, a costura ali que caiba o fio que você tem em mão, aí você passa a costura e daí você só vai colocar... É mais complicado, mas daí você só vai colocando o fio assim. Vai ajeitando. O ruim é aqui, é hora de virar aqui, mas também dá. Tá bom? Mesma coisa com a outra. Então, ó, a orelha ficou assim. Você dobra... Essa ideia é que a Lígia nos deu pra fazer essa peça, tá? A orelha dessa peça. Agora, eu vou tá colocando as orelhas aqui nesse pique. Eu quero que elas fiquem acima. Eu vou tá colocando aqui. Aqui, onde eu tô colocando a mão, não tem fio nenhum. Então, é aqui que eu quero ela. Eu não quero que pegue o fio pra não machucar o meu cachorro e pra não quebrar a minha agulha, né? Pra ela parar de pé, depois nós vamos passar um pontozinho nela aqui. Ela vai ficar de pé. A única função é pra ela tá torcendo a orelha. Deixar a orelha dobrada. Orelhinhas pronta. Depois, a gente vai dar um pontinho pra segurar. Que a única função do fio da orelhinha aqui é ela dobrar. Ela vai dobrar. Agora, vamos para a próxima etapa. Aqui, agora, nós vamos reservar esse aqui. Vamos reservar o chapéu. E vamos montar a aba do boné. Ó. As duas de malha. Coloca em cima das... Da... Ou do... Do EVA que tu vai ter. Ou do EVA. Ou desse tecido que eu usei, que é o tecido da cama. Eu já vi que muitas conseguem comprar esse tecido. Então, esse tecido é ótimo pra fazer essas peças mais consistente, mais dura. Essas abas de chapéu, sapatinho. Essas coisas é ótimo. Então, vamos montar. E daí, só passar uma costura aqui e virar, tá? Aqui, você vira. Eu não presponto. Mas, se você quiser prespontar, pode prespontar. Eu não presponto, que ele fica mais durinho. E daí, eu já... Já dou uma segurada aqui, ó. Já passo uma reta aqui em cima. Juntando as três partes aqui. Pra ficar firme. Então, ficou assim. Agora, nós vamos pegar a aba no chapéu. Ó, meio, meio. O meio aqui, já é na costura. Não precisa nem fazer pique. A gente já sabe que é aqui nessa costura aqui o meio. A gente coloca a aba aqui. E costura ela aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai prender essa orelha aqui. Aqui, ó. Dá uma... Dá um pontinho nela aqui, assim, ó. Pra ela ficar assim de pé. Ok? Aqui, ó. Um pontinho aqui e aqui. E aqui. Ó, ela já tá presa. Pode ver que ela já tá durinha. Ela já... Olha, ela já tá presa. Aqui, você pode virar ela. Ó, ela vai ficar. Agora, a gente vai passar... Filete aqui. Vamos começar aqui, ó. Vamos passar aqui. Vou até passar da cor diferente, mas vocês podem passar o branco tranquilo, tá? Então, aqui já foi colocado aqui. Agora, a gente vai fazer... Vai passar filete no resto que falta. Ó, vai pegar o filete aqui. Vai deixar sobrar um pedaço pra amarrar. E aqui, vai vir passando filete até aqui e deixar sobrar um pedaço. Ficar qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Que eu tiro todas as dúvidas. Aqui já deixa sobrar. E pega daqui, ó. Ó, encaixa. Encaixa esse filete aqui e desse outro aqui. Eu já fiz questão de fazer de outra cor pra vocês saberem como que ficava. E nós vamos fazer de outra cor na regional. etaan aí. Aqui,ראita. Já pesquisar. Aqui, eu já falava. Aqui... Aqui, eu já falo. Não sei. Aqui, eu já falava. E está pronto. O nosso boné do coelhinho. Então, pessoal. Está aqui o vídeo de hoje. Foi esse. Olha só que bonitinho. Essa jardineira aqui, ó. Para machinho. Ah, cheira, mas eu só tenho menina. Não faz mal. A gente tem a jardineira para o menino também. Olha só que linda que ficou essa. Então, é só você não colocar a sainha e colocar o pompom. Fica lindo. Alternar as cores. Olha essa aqui. E essa foi a que a gente fez agora. Olha só que linda que ficou essa jardineira. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar aquele joinha aí para a gente. Que joinha é básico. Compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E que a gente tenha mais ânimo. Mais vontade de trazer novas peças. E novas técnicas para vocês. Ok? Aqui está os bebês da Marli e da Lígia. Está aqui. A Morgana e o Benjamim. Já fizeram a peça. Olha só que lindas que ficou essa peça. Está bom, gente? Então, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Até a próxima. E beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau.